E aí, cambada, e aí, meus amores? Sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo, sejam bem-vindos ao meu lar. E hoje eu trouxe pra vocês uma faxina simples aqui em casa, que eu sei que vocês gostam muito, já tem muito tempo que eu trouxe. Então, se gostam desse tipo de vídeo, já cliquem em gostei, compartilhem muito aí, se inscreve aqui pra não perder nenhum vídeo, tá bom? E me seguem lá no Instagram pra me acompanhar diariamente, tá bom? Então, vamos embora lá, mostrar pra vocês como está a casa agora. Bagunça! Então, logo aqui é a porta, quando você entra, tá assim. Uma bagunça, uma bagunça. Aqui a gente vem pra cozinha, tem roupa suja aqui no chão, o banheiro também tá sujo, mostrando aqui a intimidade pra vocês. Os pratos tá sujos, a gente vai dar um jeito em tudo aqui hoje, tá? Mas vai ser uma faxina bem simples, não vai ser faxina pesadona não, porque também a gente tá sem tempo, tá? Então, é isso. Então, meu povo, a primeira coisa, eu comecei por aqui pela sala mesmo. Já peguei os panos de sofá ali pra trocar, tá bom? Porque eu já tinha tempo que tava com a outra. E aí, colocamos um sonzinho pra dançar, né? Distrair a mente. E aí, agora a gente vai... Meu esposo começou limpando o banheiro, eu comecei limpando aqui a nossa sala, tirando aqui tudo de cima da nossa mesa. E aí, eu sempre gosto de tá usando esse borrifador, gente. E aí, dentro tem óleo essencial, né? Que vem de casa de material de limpeza. E diluir com água eu coloquei aí, né? Não sei se o óleo dilui com água, mas tá tudo aí. E deixa um cheirinho muito gostoso, tá bom? Não sei se o óleo dilui com água. E aí, dentro tem óleo dilui com água, mas tá tudo aí. E aí, dentro tem óleo dilui com água, mas tá tudo aí. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto